Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os itens do passe que já vazaram até agora. Já vazou o tema e alguns itens como skin de arma, banner, foto de perfil e muito mais. Então roda a vinheta aí e bora pro vídeo. Então galera, o primeiro item que vazou foi essa P90, essa skin vermelha. Como vocês sabem, não tem nenhuma skin de P90 no jogo até agora. E a primeira vai estar vindo nesse passe aí. Como vocês podem ver, o nome dela é o viking e esse vai ser o tema do passe. Vazaram vários itens no arquivo cujo tema, cuja temática e o nome tinham a ver com vikings. Então tudo, tudo indica mesmo que o próximo passe, a temática, vão ser os vikings. E a gente vai estar tendo aí o jogo, no jogo, essas skins. Aí já vazou agora primeiro essa skin aí de arma, mas vazaram também alguns outros itens que eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo. E galera, isso é uma notícia legal, porque por ser um tema viking, indica que a Garena tá tentando mudar um pouco aí o tipo de skin. Como eu comentei com vocês em um vídeo aí, vai estar tentando finalizar essas skins de armadura, que praticamente o semestre todo, todas as skins tinham essa temática de armadura. Então as skins agora vão estar tentando ser menos armadura e mais como as skins do ano passado, como as skins do hip hop e tal. Outro item aí é a foto de perfil do viking, né, batalha viking, e tem como se fosse o viking. Como vocês sabem, na foto de perfil normalmente mostra a skin. Então dá pra ter uma noção de como vai ser a skin aí viking desse passe. Ela tá bem legal, eu curti bastante. Como eu tava falando com vocês, a Garena já se pronunciou e disse que vai estar tentando trazer menos skins de armadura. Skins de armadura são tipo essa aí do apocalipse, são armaduronas que não dá pra usar separado. Você tem que usar todos os set juntos, todas as peças, senão não combina. E a Garena já se pronunciou e disse que vai estar tentando parar de fazer esse tipo de peça. Vai estar tentando fazer diferente. Desculpa aí galera, eu tô meio rouco, mas é porque, né, eu tô meio gripado. Mas enfim, e a Garena vai estar tentando trazer as roupas mais normal ao jogo de novo. Porque eu sei que a maioria da comunidade curte mais as roupas normais. Porque elas dá pra combinar com outros tipos. Como o próprio peitoral, o próprio chapéu, são roupas mais normais e vai estar voltando isso aí ao jogo. E um dos últimos itens aí é esse banner, né, Guerra Vikings. Que tá bem bonito também. E ele tem relação direta com a foto de perfil. Provavelmente esses são os primeiros itens do passe, né, lá no início. E são itens bem bonitos e eu achei eles bem legais. Comentei o que você acha da ideia de um passe viking. Eu acho que ficou bem bonito, ficou algo bem diferente e vai ser bem legal. Tudo indica que esse vai ser o passe, já que normalmente quando vaza muita skin assim com um nome, com um tema. É sempre do passe ou algo relacionado. Nunca eles trazem assim, tipo um evento. Então, só a única vez que isso aí aconteceu foi na vez lá do Peste Negra, né, que vazou skins, banners. E a gente achou que era o passe, mas aí era o evento da Revolta Mortal. Mas raramente esse tipo de coisa acontece. Muito provavelmente vai ser o passe sim. E eu acho uma temática bem interessante pra eles estarem abordando. Mas acredito, né, que os próximos, eles farão nos próximos meses. Então eu acredito que o passe de agosto, né, logo depois de julho, vai ser de um tema mais normal de um skin. Tipo a skin do Hip Hop, a skin do Sakura, dos primeiros passes aí de Elite do jogo. Que eu sei que a galera curtia mais que esses passes de agora. Eu quero que vocês comentem o que vocês preferem. Skin de armadura ou skin normal? Eu prefiro skin normal porque dá pra combinar. Esquim de armadura você tem que usar o set completo, todas as partes. Isso aí é meio chato. Eu gosto de fazer umas combinações bem loucas aí no jogo. Então comenta aí pra eu estar vendo o que é que você prefere. E assim que vazarem mais itens do passe, né, eu vou estar lendo e vou estar trazendo aqui pra vocês. Comenta aí também com quantos emblemas você está no passe atual que eu quero ver. E eu quero comentar com vocês e discutir sobre isso. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pros amigos. É nóis, valeu. Falhou!